E aí, você tem que puxar tudo? Você tem ajuda, tem alguém? Tem, tem um cara que faz a pauta pra mim e eu faço a minha pesquisa. Mas a pauta fica na minha cabeça quando eu tô falando com a pessoa. Eu só uso a pauta se o assunto morrer mesmo. Normalmente, não preciso usar pauta. Mas a pauta, ela entra quando o cara fala alguma coisa. Você fala, ah, é, e você também trabalhou em tal lugar, não sei o quê. E às vezes a entrevista fica mais legal quando você não precisa nem pensar, né? É, essa é a ação melhor. Às vezes você acha que vai por um caminho, de repente ela abre por um outro caminho que é bem mais legal. Cara, teve uma semana retrasada, um padre, um pastor e um rabino. E o rabino. Eu praticamente não falei, cara. Foi tão legal eles conversando entre si e tal. E eu só assistindo. Só deu a linha. Não, eu assistindo. Você já tinha entrevistado os três, né? Os três separados, aí juntei os três, cara. E foi tão legal que eles viraram amigos. Ah, eu conheço você, faz tempo que a gente não se vê, não sei o quê. E quando eu vi, já tinha passado três horas. Eu mal falei, cara. Então, quanto mais legal é, eu menos falo, né? E você sente que o público é sempre aquele público fiel que você traz um cara, de repente, um Danilo, que traz um outro que é um assunto completamente diferente. Você sente que o seu público é fiel? Tem um público que é fiel, que assiste independente de quem é. E tem um público que sempre vem da pessoa. Só agrega. Vocês vão lá, vocês trouxeram o público de vocês para assistir. Mas vocês pegam... Desse público fica uma galera. Fica uma galera. É, é sempre assim. Vem uma galera. Vai só agregando. Ah, legal os podcasts, assiste outras coisas e fica. E tem muita gente que, pelos cortes... Os cortes, eles pegam um público que não é meu. Ele pega público da internet. Corte. Tem um corte, o cara vê. E aí ele pode se inscrever ou não. Então, vem muita gente que não é meu público, não é o público do convidado, que vem pelos cortes, que está na internet navegando. E é o assunto do momento, é o cara lá. E aí ele vai entrar por... Por isso que o canal de cortes... E os políticos, os políticos agora, a Bestádio, eles estão se interessando em aparecer em podcast. Toda hora eu recebo um assessor de um deputado de um vereador. Eles estão pedindo para ir agora, né? Agora é isso aí. O povo abençoado do meu Brasil. Esse rapaz, ele é um gênio. Ele teve essa ideia. Eu só não gostei de uma coisa, irmão. E a CPI? Ele levou ex-satanista no programa, irmão. Isso é coisa do pele nas costas. Isso é coisa do... Mas ele está convertido, convertido. Ele se converteu, irmão. Então que Jesus vos abençoe.